Olá, boa noite e seja bem-vindo ao Brasil em Pauta. A Controladoria Geral da União tem as metas de divulgar os atos do governo federal de forma transparente, aproximando a sociedade do Estado e combater a corrupção no país. E no ano passado teve um papel central no conjunto de ações do Brasil no enfrentamento à pandemia de Covid-19. Para conversar sobre esse e outros assuntos, eu recebo hoje no Brasil em Pauta o ministro da Controladoria Geral da União, Wagner Rosário. Muito obrigado pela presença aqui no Brasil em Pauta. Mais uma vez, o senhor vem em 2019 e volta agora em 2021. Uma honra estar aqui no Brasil em Pauta para a gente bater um papo e poder esclarecer o papel da CGU, tanto na sua vida normal como principalmente nesse ano de 2020, que infelizmente fomos acometidos por essa pandemia que nos tem trazido muitos problemas, mas que também mostra o trabalho sério do governo federal. Em relação a esse ano desafiador, que foi o ano de 2020, a CGU e todos os ministérios, órgãos do governo federal lançaram mão de uma série de iniciativas para o enfrentamento à Covid-19. Para a gente começar o nosso programa, vamos falar um pouquinho do Fala.br. Ou seja, foi a forma da CGU buscar junto aos cidadãos informações, fazer com que o cidadão participasse desse processo, ministro? Exatamente. O Fala.br nada mais é do que a junção de dois sistemas que nós já tínhamos anteriormente. O ESIC, que é um sistema que permitia ao cidadão pedir informações ao governo. Nós temos a Lei de Acesso à Informação, que permite que o cidadão faça uma solicitação de informação ao governo. O governo tem 20 dias para responder ao cidadão. E nós tínhamos outro sistema que veio mais oriundo da Lei 13.460, que trata do direito dos usuários do serviço público, onde essa lei é a máquina que nós temos até 30 dias para dar uma satisfação ao cidadão sobre as suas manifestações, que pode ser uma denúncia, pode ser uma reclamação, pode ser um elogio. Então nós juntamos essas ferramentas em um único local, que é o Fala.br. E a partir daí o cidadão pode se manifestar reclamando, denunciando, ou pedindo informação ao Estado num mesmo local. Então essa ferramenta vem, principalmente no momento de pandemia, onde nós tivemos um pagamento do auxílio emergencial. As pessoas queriam saber de informações, as pessoas queriam reclamar de alguma coisa, de um serviço que não estava chegando na ponta. E o Fala.br é uma iniciativa que vem atender a essa demanda. Ele permite a participação da sociedade nas decisões públicas. Muitos dos trabalhos que nós fizemos, investigativos, foram frutos de denúncias que chegaram pelo Fala.br. Muitas ações de melhoria de políticas públicas são fruto de reclamações de pessoas. Então é uma ferramenta fundamental dentro de um país democrático, dentro de um país que quer que a população cada vez mais participe do governo. Essa questão em relação ao auxílio emergencial levou a um trabalho conjunto entre a CGU, a Contraladoria Geral da União, e o Ministério da Estadania, para combater fraudes em relação aos benefícios. Como é que foi esse processo? A gente sabe que o auxílio emergencial chegou a quase 70 milhões de pessoas no Brasil. Quer dizer, foram milhões de pagamentos que foram feitos em nove meses do ano passado e está se encerrando nesse ano. Como é que foi esse processo de combater as fraudes nessa junção entre CGU e Ministério da Estadania? Olha, a gente, desde o início, quando se anunciou o auxílio emergencial, a gente já verificou que nós teríamos um fluxo de dinheiro muito grande. Nós temos aí, eu acho que o auxílio, o Bolsa Família, paga cerca de 30 e poucos bilhões, 34, 35 bilhões de reais por ano, nós cidadãos, e nós íamos passar a pagar 250 bilhões de reais com a prorrogação do auxílio emergencial. Então, a gente precisava agir e aí nós iniciamos um trabalho que a gente já fazia no Bolsa Família, fechamos uma parceria com o Ministério da Estadania, envolvendo também data prévia, outros atores, a própria Caixa Econômica Federal. E passamos aí, dentro de um curto prazo de tempo, a cruzar informações. Ou seja, essa pessoa que vai receber o auxílio emergencial, ela está submetida a algum tipo de condicionantes do programa. Por exemplo, a renda per capita não pode ultrapassar meio salário mínimo, a renda familiar não pode ultrapassar três salários mínimos. Então, nós começamos a buscar os dados do governo, a gente sabe que hoje o governo tem muitos dados e, às vezes, não tem informação. A gente tem que tratar os dados para tirar a informação, e foi isso que nós fizemos. Passamos a cruzar diversas bases, verificar se essas pessoas tinham veículos caros, tinham embarcações, se elas cumpriam essas condicionantes do programa. Se estava no cadastro único ou não estava. Não era... A gente sabia que, no caso do cadastro único para a entrada, nós tivemos um grupo, foram três grupos, basicamente, do auxílio emergencial. O grupo do Bolsa Família, o grupo do Cade Único e aqueles invisíveis, que perderam seus empregos, que não estavam em nenhuma base do governo, que eu acho que esses foram mais de 20, 30 milhões que apareceram dentro desse grupo. Então, tudo isso permitiu que a gente tivesse uma base muito grande, essas informações foram cruzadas e os resultados estão sendo apresentados. Nós conseguimos barrar cerca de 2,7 milhões de pagamentos, ou de beneficiários, o que gerou uma economia de 4,5 bilhões de reais aos cofres públicos. Então, toda essa atuação permitiu que muitos dos recursos disponíveis para a população não fossem desperdiçados. Eu acho que esse trabalho com o Ministério da Cidadania foi fundamental para que a gente pudesse evitar o desperdício de dinheiro público. Outra ação, outra iniciativa, além do auxílio emergencial, foi essa iniciativa do governo federal em relação aos estados e municípios. Houve um repasse de bilhões de reais no decorrer de 2020. E esse repasse, ele acabou tendo a circunstância de que a lei de licitações, por conta da emergência da pandemia de covid-19, ela foi flexibilizada em alguns pontos. A Controladoria Geral da União também monitorou esses recursos que foram destinados a estados e municípios, isso em parceria com os tribunais de contas dos estados, Ministério Público Federal, Polícia Federal. Esse monitoramento e essas parcerias com outros órgãos permitiu que desvios fossem evitados? Sim. O que a gente fez? A gente fez um trabalho bastante meticuloso. A gente iniciou, quando a gente verificou a quantidade de recursos, só de recursos transferidos a gente viu que ia ficar na casa de 120 bilhões de reais. Por quê? Nós tínhamos a lei complementar 173 e nós tínhamos a ação 21C0, que era uma ação específica de combate ao coronavírus, e os recursos iam específicos para a saúde. E a gente falou, olha, a gente sabia que a gente tinha um grande problema, não no Brasil, mas no mundo. A gente tinha uma procura pelos mesmos itens, o mundo todo precisava de EPI, de respirador. Isso, por uma situação normal de mercado, já gerou um incremento significativo dos valores desses produtos, porque o mundo todo buscava o mesmo produto, então uma demanda muito grande, uma oferta reduzida, o que gerou um aumento do preço. Então a gente falou, olha, e além disso a gente já sabia que muitas pessoas iriam vender o que não tinham. Com a flexibilização das licitações, esse problema ia ser agravado. E mais um problema que era normal, que é mais dinheiro disponível, o que facilita a corrupção. Então nós iniciamos um trabalho de acompanhamento, fechamos muitas parcerias, como você disse, com outros órgãos, porque muitas bases nós não temos. Por exemplo, a base de servidor público estadual, o governo federal não tem, nós temos a base de servidor público. Então se eu tivesse um servidor público estadual recebendo algum benefício de forma indevida, ou verificando que um servidor público estava abrindo uma empresa para vender produtos para o próprio governo, que poderia ter um indicativo de fraude, isso tudo nós não tínhamos. Por isso que essas parcerias foram tão importantes. Então nós focamos em 278 municípios e estados, todos os 26 estados da federação, Distrito Federal, mais os municípios maiores e a partir daí passamos a trabalhar numa verificação mais importante. E outro ponto que nós fizemos foi acompanhar as denúncias, para que às vezes em outros locais que é onde nós não tínhamos um acompanhamento mais detalhado, nós utilizássemos essas denúncias como algum foco de início de trabalhos investigativos. E eu dei uma olhada no site da CGU para me preparar aqui para a entrevista com o senhor. Até hoje estão ocorrendo essas ações, essas parcerias continuam em 2021? Sim. A gente fez, a gente está com parcerias, depois de detectados os indícios de irregularidade, nós iniciamos também investigações conjuntas. CGU historicamente atua em conjunto com a Polícia Federal, com o Ministério Público Federal, então nós já deflagramos 49 operações relacionadas à utilização de recursos do Covid-19, demos informações de inteligência para outras 8 que nós não participamos diretamente e estamos aí com uma grande quantidade de casos em investigação ainda. Além de monitorar esses recursos que foram destinados a estados e municípios, a CGU também criou um painel para orientar esses gestores municipais e estaduais em relação à compra, justamente, de insumos, de equipamentos. É um painel informativo, mas serviu mais como uma referência para esses gestores na hora de analisar as compras, referência de preços. Como é que foi o uso desse painel e como é que foi o retorno desses gestores em relação à CGU? Bem, esse painel foi um... nós discutimos, sentamos em março para discutir o que a gente vai fazer e justamente esse painel acabou nos ajudando para tudo, tanto como referência para os gestores, como indicação de fraude. Por quê? Como eu havia dito, nós selecionamos os 278 entes envolvendo os 26 estados, o Distrito Federal, os municípios, todos os municípios com mais de 500 mil habitantes e os municípios mais importantes de cada estado, que tem uma... não tem 500 mil habitantes, mas tem uma população significativa no âmbito do estado. E passamos a acompanhar cada compra. O objetivo desse painel era o seguinte, olha, vamos fornecer uma referência de preço para os gestores nesse momento de pandemia, porque a referência que nós tínhamos anteriormente não é adequada para esse momento onde tínhamos um aumento de preço. Então, só que a partir daí nós fomos incrementando esse painel. Então, começamos a verificar que em alguns locais os gestores compravam muito de um determinado item. E já que a gente já está olhando o valor da compra, vamos olhar mais coisas. Então, passamos a olhar a empresa que estava ganhando a licitação, a quantidade de itens adquiridos e a partir daí, quando a gente trouxe esses dados, a gente começou a fazer um trabalho de inteligência nesses dados. Então, vamos verificar. Essa empresa que está sendo contratada, será que o sócio dela recebe auxílio emergencial? Não é muito comum alguém vender 10, 15 milhões de insumos para o governo e receber auxílio emergencial. Eu posso ter fraude nas duas portas. Uma coisa está errada aí. Será que essas empresas possuem um endereço compatível com o que elas vendem ou com o que elas se prestam em termos de serviços, o que elas oferecem em termos de serviços? Então, passamos a verificar também. Olha, qual é o endereço dessa empresa? Ela realmente está no mercado há quanto tempo? Nós verificamos que 9 milhões de compras realizadas, onde nós verificamos e acompanhamos, esses 9 milhões eram com empresas criadas após dezembro de 2019. Elas foram criadas já quase dentro da pandemia. Será que ela é uma empresa de fachadas? Será que ela vai... Então, nós passamos a aprofundar e esses foram os insumos utilizados para o início das investigações. Então, um painel que ele tinha por objetivo mais ajudar o gestor numa referência de preço, ele evoluiu dentro da nossa verificação para outros tipos de trabalho, principalmente os investigativos. E muito boa parte dessas 49 operações e de todas essas que estão em andamento, elas são fruto de uma série de, vamos dizer assim, de red flags que foram levantadas com base nesse painel. Ou seja, os mecanismos acabaram dialogando entre eles, o fala.br, o monitoramento, o painel? A gente praticamente atua na CGU de forma integrada. Nós temos cinco secretarias na CGU, uma que cuida de transparência e prevenção da corrupção, uma que faz auditoria, uma que combate a corrupção, mais com investigações, informações de inteligência, a Corregedoria Geral da União e a Ouvidoria Geral da União. O que a gente procura fazer dentro de um esquema de luta contra a corrupção é alinhar três vetores. Detectar, ser capaz de detectar casos de corrupção, ser capaz de sancionar os casos detectados, as pessoas envolvidas, pessoas físicas ou jurídicas, e no último pilar, gerar a prevenção. O que é que é? Entender de onde aconteceu a fraude e tentar criar mecanismo para evitar que ela se repita. Dentro desse papel, as cinco secretarias atuam e a gente atua de forma integrada. Então, assim, dentro da Ouvidoria eu recebo uma denúncia, essa denúncia alimenta o sistema investigativo e ele vai lá tentar detectar. Detectou a irregularidade, é encaminhado para a sanção. E também vai para a área de prevenção para criar mecanismos preventivos. Então, todo esse conjunto é integrado de tal forma que a gente consiga atuar de forma inteligente e de forma efetiva no combate à corrupção. Sobre essa arquitetura institucional no combate à corrupção, a gente vai tratar agora no segundo bloco. A conversa está boa, a gente já volta. Daqui a pouco voltamos com o Brasil em Pauta. O entrevistado do programa é o ministro da Controladoria Geral da União, Wagner Rosário. Não saia daí. De volta com o Brasil em Pauta, o convidado do programa é o ministro da Controladoria Geral da União, Wagner Rosário. Ministro, o senhor terminou o primeiro bloco falando um pouco dessa arquitetura institucional da CGU, essas cinco secretarias que trabalham de forma integrada. Por exemplo, em 2020, o governo federal teve um gasto extra de cerca de 700 bilhões de reais com a Covid-19 nas diferentes ações, o que equivale a quase 10% do PIB brasileiro, da economia nacional, que é de mais de 7 trilhões de reais. É um volume grande de recursos? É difícil monitorar tudo isso? É difícil. É muito difícil porque são recursos que são aplicados de maneiras diferentes. Nós temos transferências para estados e municípios, que geram uma dificuldade do acompanhamento na ponta. Nós temos benefícios sociais, como o auxílio emergencial, que é direto para o cidadão. Nós temos outros tipos de benefícios que são apoios à empresa, como a de manutenção do emprego, que o governo bancou parte do salário desses trabalhadores para que não tivesse uma grande quantidade de desemprego no país. Então, são recursos que são aplicados de maneira diferente, com regras diferentes. Nós temos que estar meio que acompanhando todos esses recursos. Se com o orçamento já é difícil, quando a gente tem um incremento do orçamento, o trabalho se torna mais difícil. Mas a gente tem focado bastante, como eu falei, na parte de TI. Parte hoje de tecnologia da informação é o ponto. Nós temos que fazer análises com os dados que nós temos, que nos permitam ter um diagnóstico, ou uma análise descritiva, ou uma análise preditiva de problemas. E eu acho que esse é o grande diferencial que nós estamos tendo hoje. Hoje, por exemplo, para que se tenha uma ideia, nós temos um sistema, o Alice, que ele, diariamente, ele pega os 200, nós temos uma média de 250 editais de licitação indo para o sistema Comprasnet por dia, que é o sistema de compras do governo. Então, o Alice, ele faz uma verificação, sem a utilização de um servidor, só a parte de TI, tentando identificar palavras-chave ou alguns tipos de problemas naquela licitação. Identificado o problema, aí sim, esse processo vai para a análise de um auditor. Então, isso seria impossível se eu precisasse contratar pessoas. Então, o governo, ele vem investindo muito em tecnologia da informação para acompanhar os recursos. Então, esse é o ponto que eu acho que é o nosso grande avanço. E é por isso que a gente está conseguindo entregar o nosso trabalho, mesmo com um incremento significativo de muitos bilhões de reais, como você citou agora, nesse ano de 2020. E a participação da sociedade nesse processo? A gente sabe que a corrupção é um fenômeno complexo, se dá ali numa zona opaca entre a legalidade e a ilegalidade. Talvez o telespectador não saiba, mas a corrupção, em termos mundiais, ela movimenta por ano cerca de 5 trilhões de dólares. Tem especialistas que apontam essa cifra. Se a gente for considerar em termos de PIB, seria a terceira economia do mundo. Só os Estados Unidos e China estariam na frente desse volume de recursos, isso em termos mundiais. Ou seja, combater a corrupção é um fenômeno complexo no mundo e no Brasil. Não é uma coisa simples? Não, não é nada simples. Porque a corrupção ocorre de diversas maneiras, ela envolve diversos atores e sempre, como você falou, numa zona gris ali, numa zona às vezes obscura. Existem várias técnicas de combater. Uma das técnicas é a participação da sociedade. Eu falo sempre aqui, a CGU, ela possui menos de 2 mil servidores. Estamos na casa aí entre 1.900 e 2 mil servidores. Nós temos 5.570 municípios recebendo recursos federais. Nós temos 178 órgãos da administração direta e indireta. Nós temos as empresas estatais, a sociedade de economia mista. Então, quando a gente começa a olhar isso, 1.980 servidores, eles são nada para esse mundo de recursos espalhados em todos esses lugares. Então, a participação da sociedade, ela é essencial nesse ponto, ajudando a fiscalizar. Por isso que as ferramentas de transparência têm uma importância muito grande. Às vezes que a gente abre transparência, a sociedade olha e cobra e pergunta, e isso é importantíssimo. Mas também a gente tem a parte da sociedade que eu acho que é uma mudança cultural, que nós vamos atingir essa maturidade da sociedade como um todo. Mas é um processo de um país que vem melhorando. E eu tenho certeza que essa participação da sociedade, ela vai cada vez mais se tornar efetiva. Isso vem se reproduzindo nos números que nós temos. Nós tivemos 27,7 milhões de acessos ao portal da transparência do governo esse ano de 2020, que demonstram que as pessoas estão mais preocupadas e eu acho que essa participação vai realmente auxiliar muito o governo na luta contra a corrupção. Agora, a gente está falando da corrupção, desse fenômeno complexo que envolve o serviço público, envolve a sociedade civil, envolve o mundo corporativo. Vamos começar um pouquinho pelo serviço público. Como é que foi esse processo em 2020, em relação à apuração de denúncias de corrupção dentro do serviço público e isso levou a quais iniciativas da CGU nesse aspecto? Olha, a gente sanciona, a gente investiga e sanciona servidores públicos. Uma das secretarias, que é a Corregidoria Geral da União, ela é o órgão central do sistema de correção do governo. Cada ministério, cada autarquia tem a sua corregidoria e nós da CGU meio que coordenamos essas corregidorias e também temos o poder de avocar esses processos, caso exista algum problema de andamento no âmbito do Ministério. Nós atingimos cerca de 500, se não me engano, foram 514 servidores demitidos no ano de 2020. Nós já somamos aí 8.414 desde o início do acompanhamento, em 2003, quando a CGU foi criada. Então, é um número significativo de demissões. Não é nosso objetivo ter metas altas de demissão. A gente vem fazendo um trabalho preventivo para evitar que as pessoas sejam demitidas, mas nas investigações e nas sanções a gente vem, vamos dizer, evoluindo muito. Nós tínhamos processos com tempo de duração muito grandes que inviabilizavam diversos tipos de sanção, porque temos os prazos prescricionais, por exemplo, a advertência são 180 dias. Se eu não finalizo o processo em 180 dias e a sanção era advertência, o servidor não vai ser sancionado porque teve o prazo prescrito. Então, nós começamos a trabalhar e entender por que os processos duravam tanto. E estamos num trabalho, começamos a criar, antes de abrir o processo, uma investigação e uma matriz que permite que a gente só abra o processo a partir do momento que a investigação conseguiu chegar num nível excelente de informações. Se eu não conseguir ainda investigar, eu não abro o processo quanto servidor e evito a prescrição. Então, a gente está evoluindo nessa parte, estamos diminuindo bastante o tempo de duração desses processos. Aliado a isso, nós criamos uma ferramenta importante, que é o termo de ajustamento de conduta, foram mais de 2 mil no último ano, ou seja, qualquer sanção que o servidor, qualquer irregularidade que o servidor cometa, que não caracterize demissão, vá até 30 dias de suspensão, a gente permite que ele faça um termo de ajustamento de conduta, onde ele assume o erro que ele cometeu, ele assume um comportamento diferente para frente, isso faz com que a gente trabalhe uma parte de integridade dentro do governo. Então, eu acho que o trabalho evoluiu muito em 2020, nós conseguimos evoluir tanto na redução do tempo das investigações e dos processos, como também conseguimos trazer aí uma perspectiva mais de mudança de cultura. O fato de em 2020 muitos servidores do governo federal, penso eu também nos estados e municípios, mas a gente está falando aqui do governo federal, terem trabalhado em casa no formato home office, mudou alguma coisa nessa questão, aumentou, diminuiu? Há uma análise em relação a isso? A nossa análise, a gente, como a CGU já trabalhava mais ou menos com esse modelo, cerca de 20% a 30% do seu efetivo. Hoje nós fomos a 90 e poucos por cento trabalhando de casa. A nossa percepção inicial é que houve uma melhoria de rendimento. nós conseguimos fazer com que os servidores rendessem mais, mesmo porque a gente já vinha fazendo um piloto com esses 20%, 30% para não tornar a coisa assim, ó, trabalho de casa, não isso. Eu tenho que ter, a administração tem que se organizar, ter metas de trabalho, ter prazos para que esses trabalhos sejam entregues, para que realmente a gente consiga controlar essa pessoa que está em casa. Agora vamos falar um pouquinho do mundo corporativo e da corrupção. A gente tem essa figura dos acordos de leniência no Brasil, onde a empresa que é acusada de corrupção, ela admite que ela teve um ato corrupto, ela muito provavelmente devolve um dinheiro à União desse ato de corrupção e com isso ela pode voltar, por exemplo, a participar de licitações, de compras governamentais. Como é que foram os acordos de leniência em 2020? O senhor tem uma novidade agora para falar para a gente sobre isso também, né? Sim. Olha, em 2020 nós fechamos somente um acordo de leniência, um acordo não muito grande com a Carrental, ele somou o 12º acordo, nós tivemos, iniciamos o primeiro acordo em 2017, foram dois, em 2018 subimos para quatro, em 2019 fomos para cinco e o ano de 2020 foi só um. Então, essa redução na quantidade de acordos não foi pela, vamos dizer assim, por não termos acordos em andamento, hoje nós temos cerca de 22 acordos em andamento. Mas sim porque o primeiro início da pandemia deu um pouco de uma travada nas negociações, migramos para um contato à distância, esses contatos eles eram presenciais, porque tem muitas informações sigilosas envolvidas no processo, então nós tivemos que adaptar, ter a segurança de que essas reuniões poderiam ser realizadas à distância com a segurança da informação necessária. Mas é, como você mesmo disse, o acordo de leniência é um instrumento importantíssimo no combate à corrupção. Hoje, praticamente, se a gente vai nos países que são mais desenvolvidos nessa área, eu falo que o Brasil está aí hoje entre os três países mais desenvolvidos nessa área de acordo de leniência, teríamos bota aí Estados Unidos, Reino Unido e o Brasil, agora, que tem experiências práticas, esses acordos, eles têm sido uma principal ferramenta, porque a empresa, no caso dos acordos de leniência, ela abre mão do contraditório e ampla defesa e vem colaborar com a investigação. Ela traz outros envolvidos na investigação e é claro que durante a negociação nós cobramos dois valores da empresa. um valor de multa, que é o previsto na lei, a empresa paga uma multa que vai de 0,1% a 20% do faturamento bruto da empresa. E nós temos um segundo ponto, que é o ponto do dano que ela causou ao horário. Para que a gente tenha uma ideia, esses acordos que nós fechamos, eles somam mais de 13 bilhões de reais e nós já estamos nas contas públicas com 3,9 bilhões de reais. Ou seja, fechamos acordos de 13 bilhões, que as empresas vão pagar no decorrer do tempo, sendo que praticamente 4 bilhões já estão na conta. Eu devo estar fechando quatro acordos já até o mês de março ou mais tarde a abril. Nós temos prazos para esses acordos e temos mais outros para assinar no decorrer do ano. Espero que venhamos a fechar em torno de sete acordos a oito esse ano. Então, vamos continuando, incrementando aí a luta contra a corrupção e permitindo um avanço num ponto que o Brasil nunca evoluiu, que é a efetividade da recuperação dos recursos desviados. Muitas vezes nós conseguimos sancionar, mas não conseguimos recuperar o que foi desviado. E os acordos trazem esse aspecto que é essencial para a população como um todo. Ministro, infelizmente o nosso tempo está acabando. Muito obrigado pela participação aqui do seu de novo no Brasil em Pauta. Olha, é sempre um prazer e eu estou sempre pronto para vir aqui para a gente bater um papo e esclarecer a sociedade sobre o nosso trabalho. Perfeito. Eu conversei com o ministro da Controladoria Geral da União, Wagner Rosário. E se você quiser rever esta ou outras entrevistas, siga as nossas redes sociais ou baixe o TV Brasil Play. Obrigado pela companhia e o Brasil continua em pauta aqui na TV Brasil. Legenda Adriana Zanotto